Fala pessoal, tudo bom com vocês? Kaique aqui na área em mais um vídeo aqui da MGL Concurso. E hoje, gente, eu vim trazer para vocês aqui o resultado da prova de Arthur Nogueira. Quem acompanhou o vlog aí sabe que eu fui lá fazer a prova, tá? E já saiu o resultado, foi o resultado mais rápido de prova que eu já vi. Nesse vídeo eu vou aqui abrir para vocês o edital do resultado, vou falar qual foi a minha classificação, tá? E vou falar também para vocês qual foi a nota de corte para o TAF. Gente, nesse concurso ia para o TAF os 100 primeiros colocados, mas os empatados com os 100 primeiros colocou a pessoa da centésima posição, tá? Então a pessoa da centésima posição, vou mostrar aqui para vocês, tem pontos. E só mais uma pessoa tirou também 70 pontos, o resto aí foram todos eliminados. Eu vou mostrar aqui para vocês agora a nota de corte. Vamos lá, já já eu passo para a minha prova. Deixa eu começar aqui pela nota de corte. Ó, a nota de corte veio aqui então, ó, o último foi o Lucas, tá? O último aqui colocado, da posição aqui 101, deixa eu aproximar aqui para ver se fica melhor para vocês verem. Ó, posição aqui, ó, 101, tá? 70 pontos. Notem que teve bastante gente com 70 pontos, ó. Até a posição 74 aqui do concurso, fizeram 70 pontos. Lembrando que o critério de desempate aqui era conteúdo específico, tá? Então ele está aqui, ó, ele está na posição 74 porque ele acertou mais questões de conteúdo específico. Inclusive, isso ajudou muito também na minha classificação. Bacana? Então aqui, ó, é, ele tirou 70 pontos, ficou na posição 74 e aqui até a posição 101, 70 pontos. Agora, olha, gente, eu sempre falo para o pessoal como uma questão conta muito. Uma questão vale muito num concurso público. Olha quantas pessoas aqui que tiraram a nota 67.5, né, 67,5. Olha quantas pessoas foram eliminadas aqui, ó. Olha o tanto de gente eliminado por conta de uma questão não vai para o TAF. Olha que pecado, quanta gente. Bacana, então, gente, realmente uma questão aí vale muito num concurso. Então aqui a nota de corte da prova de Arthur Nogueira foram 70 pontos. 70 pontos, gente, daqui 9 mais 8, 17 questões, mais 9, 26, 28, nossa, eu fazendo a conta e o total aqui, 28 acertos, beleza? Minha nota, minha nota, vamos lá no Kaique. Estou aqui, ó, Kaique Rodrigues de Castro, tá? Aqui, ó, posição 26, eu fiquei, tá? Acertei 15 aqui de conteúdo específico, que me ajudou muito o total aqui, ó, 31 questões. E olha como, para mim, também essa uma questão fez diferença. Porque se eu tivesse acertado uma menos, eu teria ficado aqui, ó, na posição 47, tá vendo? Mas se eu tivesse acertado uma a mais, olha como uma questão faz diferença. Eu teria ficado aqui na posição, aqui, 20. Eu teria ficado na posição 20. Eu seria o vigésimo aí da prova, tá? Se eu tivesse acertado uma a mais. Mas, gente, eu estou muito feliz com o meu resultado, tá? Muito feliz mesmo, porque é uma prova que, como quem acompanhou o vlog sabe, que eu nem estudei, tá? Fui lá já com a bagagem que eu tenho de outros concursos aí e acabei ficando aí, sendo o vigésimo sexto aí da prova, ficando na posição 26. O TAF vai ser mês que vem, provavelmente, tá? E, infelizmente, até puxar aqui para mim, infelizmente, o TAF é apenas eliminatório, tá? Não é eliminatório e classificatório. Eu fico muito chateado por isso. Eu prefiro o TAF eliminatório e classificatório. Eu acho, sim, que a sua aptidão física tem que contar por ser um concurso de guarda. Mas, nesse concurso não veio, veio apenas eliminatório. Tem que fazer ali só 210 pontos, tá? Bem pouquinho mesmo. Vale 400 pontos. Tem que fazer só 210. Mas, é isso, galera. Tá bom, né? É a regra do jogo, né? Se veio só eliminatório, é só eliminatório e não tem problema nenhum. Bacana? Galera, estou muito contente aí, tá? Muito legal também ter compartilhado aí com vocês aí, tanto o dia da prova aí, quanto o meu resultado. Bacana? Vou ficando por aqui, gente. Um forte abraço a todos e tchau, tchau!